Estamos de volta e olha só gente, deixa eu dar uma dica pra você, ninguém muda de vida sem uma educação de qualidade, é isso que a Unip te oferece, professores qualificados, educação de qualidade e preço justo, tá duvidando? Pois preste atenção nesse recado que eu tenho pra você, na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais, isso mesmo que você ouviu, gente imagina só, mensalidades a partir de 139 reais é a melhor relação custo-benefício do mercado, sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações, olha só que maravilha, pronto pra enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho, as inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas O que você está esperando? Pare de se perguntar o que é necessário para mudar de vida e inscreva-se agora mesmo Venha para o Unip, aqui você pode! 11 horas e 23 minutos, olha só gente, desde o início do mês que a gente vem vendo aí como é que a cidade está tomada por fumaça, né? Fumaça tem atingido a capital do Amazonas aqui, Manaus e isso tem refletido aí em vários setores, não só nos olhos, naquele ardor, né? Mas no cheiro também, mas também nos atendimentos hospitalares Os atendimentos aumentaram em 16%, só para você ter uma ideia de como que essas pessoas assim, que tem essa sensibilidade, tem aquelas ites da vida, rinite, bronquite, sinusite tem sofrido por causa desse fumaceiro e é o que traz a reportagem para a gente agora Coloca na tela! Dessa vez a nuvem de fumaça tem sido difícil de combater, ainda mais com os focos de incêndios que você viu na reportagem anterior, segundo o CIPAM o que piora ainda mais é a umidade relativa do ar, abaixo de 40% Como a gente está tendo dias bastante claros e secos, essa fumaça tem estado bastante persistente na camada, né? Não está tendo uma chuva significativa para literalmente lavar a atmosfera Então para o próximo mês a tendência é que aumente um pouco as chuvas, porém ainda vamos ter eventos de fumaça ocorrendo no nosso setor Com essas nuvens de fumaça na cidade, o transtorno não é visto apenas no meio ambiente mas também na saúde da população Em alguns hospitais públicos, o número de atendimentos médicos aumentou 15% A maioria dos casos é de problemas respiratórios Semana passada, os atendimentos em crianças foram de 10% a mais Em idosos, 6% Com tanta fumaça, a qualidade do ar foi classificada como de risco para a saúde Além do carbono, né? Que é o principal componente decorrente das queimadas na fumaça que está presente A gente tem também hidrocarbonetos, policíclicos aromáticos Que são famosos por terem capacidades cancerígenas, então podem causar câncer Além de outras substâncias químicas presentes, outras partículas E também alguns gases que são liberados com a queimada Principalmente óxido de nitrogênio e óxido de enxofre também Nesses períodos de queimada, a gente tem observado muitos pacientes que já têm problemas respiratórios Os pacientes asmáticos com piora da crise ou aqueles que tinham crises controladas E começam a ter crises de difícil controle E até mesmo pessoas sadias que começam a apresentar broncoespasmo Ou começam a apresentar uma crise asmática Roberta, por exemplo, tem problemas respiratórios Hoje não conseguiu estudar Hoje cedo começou um problema respiratório Enquanto eu estava na aula, em decorrência a fumaça Aqui na região do centro, eu estava muito forte ainda Não conseguiu estudar? Não Estava muito forte direto para cá Já o pequeno Cauã nunca teve doenças respiratórias Mas neste mês, os sintomas começaram a aparecer Ele está com essa tosse já faz uma semana Aí não passa Quer dizer, vai, aí melhora, aí piora Aí com isso vem as outras doenças, né? Sinusite, asma Aí prefere prevenir vindo aqui Às vezes ele não consegue dormir não, porque a tosse piora Piora à noite Aí ele fica um de um lado para o outro tosse do bastante Muitas vezes você já veio ao SPA? Essa é a segunda, eu acho E vai ter que vir mais vezes se continuasse essa fumaça toda, né? Este bioquímico, nos últimos quatro anos, trabalhou em dois hospitais Nesta época do ano, é a primeira vez que vê uma situação como essa Eu nunca vi uma situação igual a essa, tá? É uma situação que nós podemos chamar de Acendendo uma luzinha vermelha Onde as providências, os responsáveis pela fiscalização ambiental Tem que estar atentos a isso Nós da saúde temos o quê? Que é acolher as pessoas e dar o melhor tratamento a essas pessoas Uma orientação de como deve se comportar Como deve agir Como deve se comportar ao sair Alerta aos riscos, Cristina redobrou a atenção Ao sair do trabalho, não abre mão da máscara para se proteger da fumaça E claro, que tem justificativa O nariz escorrendo A garganta Assim, dolorida, né? Mas não era gripe Era exatamente alergia E aí eu passei a usar a máscara para evitar mais Tá certíssima, Cristina Certíssima E quem tem problema de sinusite, rinite Toda aquela dor de cabeça Toda aquela complicação Que só quem tem ou convive com alguém Quem sabe o que é passar Tem mais é que se defender mesmo dessa fumaça toda Porque não dá para a gente evitar Tem como a gente ir lá apagar o fogo? Não tem A equipe do corpo de bombeiros vai estar fazendo isso Agora as pessoas que não se conscientizam E continuam atendo fogo aí na nossa mata É que tem que tentar enxergar nessas pessoas e evitar E puni-las Agora enquanto isso acontece A gente tem mais é que andar de máscara mesmo São 11 horas e 28 minutos Você sabe que a gente está no Outubro Rosa É um mês aí de combate E prevenção ao câncer da mulher Câncer de mama, câncer de cola de útero E várias ações são feitas pela cidade Hoje um salão dentro de um shopping Na zona centro-sul de Manaus Está promovendo aí cortes de cabelo Para fazer perucas Para aquelas mulheres que estão em tratamento De quimioterapia e acabam perdendo os cabelos E a nossa repórter Marquilze Pereira Está lá agora e disse que se não tivesse cortado cabelo Na semana passada cortaria hoje Não é isso Marquilze? Pois é né Marcia O seu cabelo, o meu cabelo Tem mais força do que a gente imagina E eu estou falando isso não por acaso É que a gente está aqui no Salão de Beleza Mostrando que tem muitas mulheres Ajudando outras mulheres Essas mulheres vêm aqui Trazem um quilo de alimento Ganham o corte de cabelo E o que elas cortam vão ajudar outras mulheres Vítimas de câncer E que precisam usar perucas Por causa do tratamento Da quimioterapia Elas acabam perdendo o cabelo Aqui olha É a Diene Ela veio lá da Cidade Nova Marcia Aqui para o salão Para cortar o cabelo E veio para mudar o visual Ou para ajudar mesmo? Com certeza para ajudar Com certeza Sai daqui com visual novo também né? É né A gente sai com visual novo Mas a intenção mesmo É ajudar as mulheres que estão com câncer A terem de volta A sua beleza né? Que é o cabelo Cabelo cresce de novo né? É, cresce de novo E quem vai cortar o cabelo dela Aliás já está cortando É o Lucas Lucas qual é o perfil dessas mulheres? O que elas dizem? Elas querem mudar o visual Mas querem ajudar aí? Então Eu estou muito surpreso hoje Com as meninas aqui Que estão vindo no salão Com a nossa equipe Porque o perfil das mulheres aqui de Manaus Normalmente É sempre ter o cabelo longo né? Para manter a tradição Tem muita mulher que mantém a tradição Com o cabelo longo Hoje elas estão vindo muito dispostas A ficar com o cabelo bem curto Então eu estou muito surpreso E estou super feliz também Por estar podendo ajudar Com certeza Estão saindo daqui lindas hein? Pois é E quem vai contar um pouquinho mais Dessa campanha para a gente Como é que funciona É o Beto Pontes Que é o dono do salão Beto Explica para a gente É uma campanha Que vocês resolveram abraçar Ano passado Vocês já ajudaram muita gente E esse ano Como é que vai ser? Olha esse ano está sendo maravilhoso né? A gente está muito feliz Com o dia de ontem Que já tiveram mais de 300 Meshs doadas E hoje a gente espera Arrecadar mais do que isso ainda né? Então essa é uma ação Que ela tem quatro entes Primeiro é o Manawara Shopping Que proporciona o evento como um todo Os nossos profissionais Que estão com muito amor Fazendo esse lindo trabalho Não apenas cortando o cabelo em si Mas dando também um realce diferente Para a mulher que quer cortar A entidade parceira né? Que é o Centro de Apoio da Amigas Das Mulheres com Câncer Que também é a entidade que vai receber esse cabelo Fazer a triagem Daquelas pessoas que precisam Para repassar Passar ao... Vamos dizer assim As mulheres que necessitam Que estão sem cabelo né? Devido a quimioterapia Radioterapia e etc E principalmente as mulheres Que vêm E homens também Nós temos homens que doaram É... Que vêm e doam o seu cabelo E saem super feliz Por fazer esse lindo gesto Com certeza Foram 150 perucas ano passado E esse ano vai... Supera? Olha A gente espera que sim né? Vamos convidar aí a todos Que quiserem vir Quiserem doar seu cabelo E participar dessa nobre causa né? Vamos tomar que sim Márcia Até as 10 horas da noite hein? Quem tiver com cabelão Quiser ajudar e mudar o visual É só vir pra cá Eu volto com você Obrigada Marquinhos e Pereira Olha só que iniciativa positiva né? E é importante dizer pra vocês Que ninguém precisa sair de lá Com cabelo Joãozinho Você tá vendo aí Que no corte que o Lucas tá fazendo Que tá aqui olha No meio do pescoço né? Aqui nos ombros Então você sai de lá ainda Com corte médio aí Mas bem legal 11 horas e 32 minutos A gente abriu o programa hoje Falando dessa edição especial Do Amazonas em Tempo Que vai ser no sábado Dia de aniversário Da cidade de Manaus A gente tá recebendo aqui Nos nossos estúdios O prefeito Arthur Tudo bom prefeito? Como vai? Igualmente E que vai conversar com a gente Um pouquinho de tudo né? A gente vai falar por último Da cidade Mas a gente tá aqui Com uma programaçãozinha aqui De falar também Um pouquinho de educação A gente falou Conversou com a secretária Municipal de Educação Kátia Shuekart Que tava promovendo aí A comemoração do dia Do professor E acabou fazendo também Um balanço né? De como é que tá a educação E eu vi uns números aqui Maravilhosos Queda de 41% Na taxa de abandono escolar É isso prefeito? É verdade Nossa é verdade Porque engraçado A gente tem escolas Ainda precárias Escolas médias E escolas boas É uma realidade Que não dá pra se mudar assim De uma hora pra outra Porque as crianças Estão estudando A situação que se herdou Não era boa Mas o fato é que Às vezes as crianças Que estudam Isso se deve também Aos professores Aos pais Em escolas precárias Se destacam muito Superam Passam por cima do problema E as outras Têm mais facilidade Obviamente E nós temos A gente fica atrás Nesse ranking aí De queda de evasão escolar Da pequena Palmas Eu não sei o que fazem lá Sinceramente Mas tudo que eu leio Sobre educação Todos os dados Que chegam a minhas mãos Sobre educação Mencionam Palmas Capital de Tocantins Pequena cidade Como a que apresenta Os melhores indicadores Eu pensei que era Curitiba Que era Florianópolis Que coisa né Alguma coisa fizeram Assim Com ódio de futuro Não hoje Mas lá atrás Devem ter feito assim Que hoje está refletindo Como plantaram coisas erradas Aqui Plantaram coisas certas lá E reflete no final Mas eu estava ouvindo você Falar agora Sobre as queimadas A Kátia Nossa secretária Que é especializada Muito em meio ambiente Ela me passa Todos os dias O boletim do Ibama Sobre essa questão Da fumaça Que já foi secretária De meio ambiente Do município também Não conseguiu largar Essas informações não É não Eu recorro muito a ela Ela continua interinamente Recorro muito a ela Recorro muito Ela está apaixonada Pela educação Mas eu recorro muito a ela E tem um dado interessante Olha O pessoal que queima lixo Aqui faz errado O pessoal que Que queima folha Está errado Agora Essas coisas todas Que são erradas Mereceria uma multa Mereceria uma advertência Elas não são suficientes Para embaçar o céu Como ele está Isso é fumaça Que vem de queimadas brutais Na região metropolitana De Manaus De queimadas brutais Na maioria dos municípios O nosso Esse ranking Que o Ibama Prepara diariamente Manaus está lá embaixo Manaus praticamente Não queima Queima muito pouco E tem uma coisa Que complica mais ainda Que favorece Os incêndios Por exemplo O fenômeno É o ninho Ele seca E aquece Na medida que ele seca E aquece Ele cria o clima propício Que nem em Brasília Na época da seca Para uma bagana de cigarro Poder gerar um incêndio Sábado agora Foram três incidências Três A gente acompanhou Passo a passo Enfim Acompanhou direitinho Mas foi uma coisa muito Muita gente percebendo A gente conversando Com o Tenente Jandres Desculpa até o interromper Tem uma informação importante Que até um caco de vidro Na situação que se encontra hoje O caco de vidro Reflete o sol Reflete e se inflama As condições maléficas Para a gente Benéficas para o fogo Do meio ambiente Acabam ocasionando incêndio E você sabe que Todo mundo Eu ouvi você falando também Com muito acerto Quem sofre de qualquer coisa Nos brônquios É o meu caso Eu sou asmático Eu e minha família Toda por parte de mãe Eu e minha família Eu já fui asmática também Engraçado Quando a pessoa fala Fui Parece otimismo Porque na verdade Qualquer hora pode acontecer Alguma pequena incidência É que você faz esporte Eu estou em uma fase Muito boa nesse campo também Mas o estresse não ajuda Eu volto e meia Eu não tenho aquelas Quedas que eu tinha De ficar prostrado Como eu ficava Quando eu era criança Emerotec Emerotec Nossa, você conhece aquilo Nossa, você não conhece E o coração fica Tup, tup, tup Você dá uma taquicardia Uma crise de tosse Mas melhora a falta de... Uma coisa Uma vez eu tive um médico Eu morava no Rio de Janeiro Meu pai era deputado lá E o médico O doutor Bruno Negres Uma figura que nos ajudou muito Chegou pra mamãe Minha senhora Bota esses moleques Na praia De manhã cedo Pra respirar Aquele ar da praia Deixa ficar gripado Depois a gripe se cura Eu quero curar É a asma Aí Um dia ele me pegou Foi lá em casa Eu tava numa crise feia Aí ele bateu em mim Ele era meio rude Bruno Negres Era um alemão Usando o nome Bateu em mim assim Ele falou assim Tenho um consolo pra você Não tenha asmático burro Aí eu disse Pô, doutor Deixa eu ser burro Deixa eu ser burro Porque se o preço apagar esse É tão mais cômodo ser burro Eu preferia eu dar Olha, se eu não tivesse conseguido Controlar as minhas crises Eu dava um pouquinho Da minha inteligência Inteligência que a gente treina Que é importante dizer isso Tem pouca gente que nasce Com essa coisa automática Tem que treinar Muita inteligência Pra não ter tanta falta de ar Porque só quem teve crise de asma Sabe o que é o peito da gente Eu te conheço desde que você era bem novinha E você é muito inteligente sim Inclusive sempre teve muita personalidade Até para o vídeo Já te vi em ação Assim No vídeo E outras situações E você sai muito bem Muita personalidade É treino A gente tem que estudar A gente tem que estudar Tem que ler Porque ser mulher não é fácil não Apesar de toda a evolução do século XXI e tudo Vamos falar dos abrigos A gente está vindo Aliás Não Eu não quero nem falar dos abrigos de ônibus agora Como a gente está falando aí Sobre essa questão das queimadas E que a gente realmente tem esse hábito De fazer o lixinho lá E tocar fogo Tem um outro hábito ruim também Que é lavar a calçada com água Ô meu Deus Que só a gente que faz isso Ninguém Todo mundo varre junto o lixo Joga fora Também quero falar de um outro hábito ruim Que nós temos Toda vez que a gente vai falar de meio ambiente Que eu vou falar sobre essa questão de lixo No Igarapé Eu sempre digo nós Vocês sabem aí de casa Porque eu estou na comunidade Não jogo lixo na rua Mas eu digo nós Porque a gente não tem que apontar o dedo na cara de ninguém Mas está vindo aí um mutirão de limpeza dos Igarapés Porque a água está abaixando A gente está vendo um monte de lixo no rio aí Como é que está essa situação? Olha, eu vou até te resumir de um jeito A gente Eu nunca fui pescador Eu já fui pescaria com meu filho Já fui pescaria com amigos Eu não pesquei nada Eu como o peixe Eu não pesco E aproveito para ler Para ver filme Não pesco E de repente Prefeito de Manaus Eu virei pescador de lixo Que você tem que pescar lixo Um dia eu estava com o secretário Paulo Farias No Igarapé de São Francisco Nós fizemos Toda a limpeza do Igarapé de São Francisco Aí paramos O sol De arrancar o couro Paramos Eu botei a mão no ombro dele Eu falei Paulinho Limpamos, né? Aí virei assim Quando eu olhei para trás Vinha uma pet Acabou de limpar Vinha uma pet Quer dizer, é um hábito que a gente tem que combater Porque custa dinheiro Um dinheiro que poderia ser investido Em outras Coisas Outras prioridades da cidade Em outras Custaria Baratearia a conta lixo E serviria para se agregar Outras contas São milhares de reais Viva minha gente Milhares de milhares E é uma coisa inútil Se você perguntar para mim Arthur O lixo que vem do Igarapé É o mais caro de retirar? Não é Não é Talvez o mais caro O Paulo não está aqui para confirmar Mas talvez o mais caro seja até o lixo Das residências que a gente tem a obrigação de retirar Então eu não discuto aqui o fato de ser o mais caro ou o mais barato Eu digo que ele é o mais caro relativamente Porque é aquele que não devia existir Que é questão de educação Não deveria existir Ninguém deveria jogar Poxa, a gente tem orgulho do Rio Negro Quem é que não tem? Como é que a gente joga lixo no Rio Negro? Se a gente tem orgulho do Rio Negro Não tem uma pessoa que mora em Manaus Manauara ou não Do interior ou de outro estado Que não tenha orgulho do próprio Rio Negro É uma coisa encantadora A gente então despeja fora do Rio Negro Material não biodegradável Coisa que vai demorar 10, 20, 50 anos Para desaparecer completamente E criando essa despesa de necessário Enfim Eu acho que a gente tem que sempre alertar E é bom você fazer no tom que você faz Alertar porque É dinheiro gasto Jogar de fora E a gente precisa Outro dia eu vi O protagonista de uma cena engraçada Eu estava super cansado Aí Eu parei Em cima do Do canteiro central de uma via Tinha um sofá Alguém carregou da sua casa o sofá E colocou no canteiro central da via Eu tive vontade de sentar no sofá Até porque Eu digo Poxa, é tão desanimador isso, né? Tava vontade de fazer um selfie, né? Vou fazer um selfie aqui nesse sofá Nesse sofá, pronto Jogam Tem cachorro morto Tem geladeira Eu fico A minha preocupação é a seguinte Carcaça, né? De geladeira Sabe que a gente sempre conversa aqui Sobre essa questão da comunidade e tudo E é importante a gente dizer Eu conversando com as pessoas aqui Já fiz matéria de comunidade E eu sempre digo Vamos fazer a nossa parte E os poderes públicos fazem as partes deles, né? A parte que compete a cada poder público Porque uma vez eu fui fazer uma matéria de comunidade Veio ouvindo o cidadão revoltadíssimo Porque tinham lá umas manilhas lá do lado de fora Ah, porque vieram fazer a obra Não terminaram e tal Comendo um bombom Descascou o bombom e jogou a casca no chão Falei E essa casca aí no chão? Se revoltou Brigou comigo No meio com a equipe Com todo mundo O que é uma casca de bombom no chão? Comparado com isso aqui Eu falei Cada um faça a sua parte Porque essa casca de bombom Vai acumulando Daqui a pouco vira uma lixeira viciada Sem medo de estar exagerando Vira uma lixeira viciada Que só faz mal à saúde Que só aumenta os gastos com saúde Só piora a vida das pessoas Eu acho que a gente A gente já tem uma cidade bem mais limpa do que ela era Mas eu comparo ainda com Curitiba Curitiba não tem praticamente varrição Não tem praticamente varrição Curitiba tem lavagem de rua Aquela lavagem volta em vez Eles tem o cronograma deles E tem o calendário deles para fazer isso E praticamente não tem varrição A guarnição que o senhor disse São os carros coletores de lixo? Não, varrição Não tem varrição De varre mesmo Aqui nossas garis são umas heroínas Porque Inclusive eu luto muito para mantê-las Algumas pessoas não compreenderam bem Essa coisa dos RDAs Tem que deixá-las terminar O tempo que elas têm Porque Se fosse para não ter O tal regime de direito administrativo E portanto As pessoas foram nomeadas Há quantos anos atrás Teriam que ter sido demitidas Um ano depois E não Trinta anos depois Ou vinte anos depois Eu vejo assim Se você reunir todo o pessoal Que está aqui nesse estúdio E nós dois E mais que quem está lá Os proprietários da televisão Nós pegamos Cada uma Pega Divide ao meio Pega o lixo aqui Poeira Aqui ficam Ficam duas garis E para cá Todos nós A gente divide organizadamente O nosso espaço Ela dá um show na gente Ela Rapidinho Não importa O que elas já sofreram Tem problema de trombose Outras tem Outras tem problemas de Nossa De mordedura de cobra Tiveram Já passaram uma série de interpédios Tudo Agora a habilidade que elas têm Não deixa de ser uma cultura A cultura de varrer É uma coisa impressionante Coisa assim que ninguém supera Eu fico olhando Às vezes eu brinco com elas Eu paro na rua E tomo uma vassoura de uma delas E fico varrendo Nossa Eu me atrapalho todo É Você atrapalha todo Varre o pé É Não bato na outra vassoura É um problema Vamos falar de revitalização A gente recebe muita denúncia Sobre a questão de asfalto E tudo E aqui a gente está vendo Aqui uma programação Excepcional Pelo menos 500 faixas de pedestres E a gente está vendo Aqui vai ser feito um convênio Por causa de recapiamento E tudo isso Como é que está aí Esse trabalho Temos um convênio Com o governador Que vai completar agora Com o governo do estado E depois a gente espera Poder fazer outro A gente tem dado Às noites Para recapiamento De 130 quilômetros de vias Do exemplo Da vinda Mirra Na zona leste Do exemplo Da Rodrigo Otávio Do exemplo Da continuação Que vai começar agora Da Noel Nútra Já fizemos a Max Teixeira No Noel Nútra Agora vamos continuar Até o final E também recapiar Várias ruas Em volta Daquele final Da Noel Nútra E nós vamos Também Nós já fizemos A Ramos Ferreira Leonardo Moschetti São vias assim Por onde o trânsito passa De dia De manhã e de tarde Nós trabalhamos Algum recapiamento Muito tapa-buraco E não tapa-buraco comum Primeiro ele é acompanhado De correção Da drenagem Segundo ele tem A correção Do meio fio Da sarjeta E terceiro Ele é um retângulo E lá Não é só jogar o asfalto E passar por cima Com rolo É fazer Colocar ali Fazer a inserção Da pedra brita E fazer a inserção Da brita E da pedra rachão Depois coloca o asfalto Correto Na espessura Correta Como se fosse Um grande Recapeamento Que é para ele durar Enfim O que foi o grande Mal de Manaus Aqui Seguidas as eleições Fizeram o pessoal Exorbitar Vamos asfaltar Porque asfalto Ganha eleição Aí toma Lamber de asfalto E vem a chuva Abre O buraco E depois De novo Vamos lamber de novo De asfalto Enfim Sem a decisão De cuidar Da infraestruturação De uma via Que poderia Perfeitamente Durar muitos anos Sem problemas Para depois Ou seja Ela não daria problemas E você jogaria o dinheiro Que tem sido usado Na recuperação Da mesma via Usaria em outras coisas Enfim Então nós estamos Você falou Do Nós vamos agora lançar Uma combinação Do asfalto Com o LED Da Da marcação do asfalto Das faixas do asfalto Com o LED Vamos fazer isso Segunda-feira Vai começar esse projeto Muito bonito Nós estamos fazendo isso Porque as ruas Sinalizadas Não é só o fato De elas ficarem bonitas Elas ajudam o trânsito Elas poupam vidas Evitam acidentes E a escolha de LED Não é à toa Pela economia Exatamente E pela durabilidade Também Posso te contar uma coisa Conte Teve uma moça Que estava com a mãe Eu estava na rua Nós estávamos fazendo Iluminação a LED E ela disse para mim assim Prefeito O que está havendo aí Eu falei Olha Expliquei o que era o LED Ela e a mãe Compraram o LED E colocaram na casa delas Quando veio a conta de luz Junto foi a pouco depois Veio o Amazonas Energia Para saber se era gato Olha Foi lá para o chão a conta Foi lá para o chão Então Ver o que é Você tem um investimento Um pouquinho mais alto Mas é um investimento Que a longo prazo Tem muita pena 8, 10, 12 anos De duração Uma lâmpada daquelas E a gente está muito satisfeito Manaus está ficando bonita Mas sobretudo Manaus está fazendo Uma iluminação Que é ecológica Sim E não queima à toa Como queima Aquele vapor de sódio Aquela amarelinha Que não ilumina nada A gente economiza A gente A nossa conta A contribuição Sobre iluminação pública Que vem na conta de luz Na sua luz Vem lá A gente não pode usar Em outra coisa É um bom dinheiro Mas não dá para usar Em outra coisa Então a gente tem que usar Então no LED Eu pergunto Por que não usaram antes Eu fico impressionado Porque é uma coisa Tão óbvia Que se eu tenho opção E tenho dinheiro Para fazer o melhor Eu vou fazer a pior Eu tenho que fazer a melhor Para oferecer um serviço Óbvio Que a gente não consegue explicar Não consegue Mas que a gente vai aos pouquinhos Basta um pouquinho De boa vontade A gente vai para um rápido intervalo Prefeito A gente vai ficar com o senhor aqui Porque no próximo bloco A gente vai conversar Sobre as programações Na cidade Vai ter aniversário E não é à toa Que o aniversário Vai ser muito bem comemorado A gente vai falar também Sobre o balanço Do passo a passo Foram 30 mil pessoas Minha gente É muita gente Show de bola E esses outros assuntos Já já Depois do intervalo Não saia daí não Que a gente volta daqui a pouquinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto